Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Uma saudação toda especial aos Romeiros e a Dom Fernando Panico, que nos acompanha neste momento. Em carta que entreguei nas mãos do Santo Padre, o Papa Francisco, por ocasião da visita à Limna, no dia 12 de maio de 2022, expressei o sonho e a história de um povo, quando assim relatei, abre aspas, recorremos a vossa solicitude de pastor universal da Santa Igreja, para pedir especial clemência para com este sacerdote católico, amado e venerado. Esperamos que vossa santidade, na hora oportuna, examine com o coração de pai e como sucessor de Pedro, este pedido, ora formulado, cuja resposta é um anseio nosso e dos milhões de devotos do Padre Cícero, fecha aspas. Queridos filhos e filhas da Diocese do Crato, Romeiros de todo o Brasil, é com grande alegria que vos comunico nesta manhã histórica que recebemos oficialmente da Santa Sé, por determinação do Santo Padre, o Papa Francisco, uma carta do Dicastério para a causa dos santos, datada do dia 24 de junho de 2022. Recebemos a autorização para a abertura do processo de betificação do Padre Cícero Romão Batista, que a partir de agora, receberá o título de Servo de Deus. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva os Padres Cícero Romão! Viva nossa Igreja Católica Apostólica Romana! Viva nosso Senhor Jesus Cristo!